Música Boa tarde, boa tarde a galera Rodovia Rio Santos em direção a Ubatuba O tempo aqui está nublado, mas estamos com 26 graus na região aqui Hoje é dia 11 de novembro de 2020 Estamos indo em direção a São Paulo, né? Estou aqui pela Rio Santos e em Ubatuba eu vou pegar a Oswaldo Cruz Chegando lá próximo de Itaubaté Eu saio da Oswaldo Cruz, entro na Carvalho Pinto Cavalho Pinto, Ayrton Senna Ayrton Senna Marginal Tietê, Marginal Tietê, Castelo Branco, Barueri Com fé em Deus chegaremos lá em paz e segurança, né? Que é o que a gente pretende Pessoal trabalhando aqui na via Tá um dia tranquilo Rodovia não tá tão movimentada, né? Tá pra fluir legal Praia Ubatumirim Praia do Purumba Praia Prumirim Tá por aqui por perto Caraguatatuba 82 quilômetros Santos 240 São Paulo 246 Sinta-se à vontade aí pra curtir a imagem Compartilhar o vídeo E dá pra ultrapassar Permissão pra ultrapassar Tenho máquina Tenho potência É só sinalizar Olhar com atenção De pé na máquina Sinta-se à vontade Dê pé na máquina Às vezes a gente sai lá de São Paulo com sol de 30 graus Quando chega nessa região aqui perto de Ubatuba O tempo muda da água para o vinho É chuva, é serração, é garoa Tempo fechado Complicado Praia do Purumba Passei a 29 O radar é a 40 O radar é a 40 graus Passei a 30 graus Complicado Tempo fechado Lado esquerdo aqui é a praia galera É que a vegetação aí, o mato Não deixa ver Mas todas as praias Tá aqui do lado esquerdo Lado esquerdo Lado bonito Lado esquerdo Lado esquerdo Lado esquerdo Lado esquerdo Lado esquerdo Lado esquerdo Abraça aí Mais pra frente a gente volta aí Só registrei um pouco do trecho Pra vocês Que gostar E aí Paisagem Paisagem E aí